Olá, estou aqui com José Cláudio Terra para falar sobre talentos para inovação. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Terra, o que as organizações podem fazer para atrair talentos para inovação? Acho que a primeira coisa é pensar quais são as características das pessoas inovadoras. O que eu tenho percebido de maneira ampla, principalmente no cenário brasileiro, é que são poucas organizações que se perguntam claramente quais são as características das pessoas inovadoras, das pessoas criativas, das pessoas que fazem a diferença. Eu acho que existe um excesso, eu diria assim, acho que a balança, não que competência e habilidade não sejam importantes, mas se você pensar quantos livros, quantos manuais, quantos métodos foram criados para selecionar as pessoas por competência, por habilidade. Eu acho que, dependendo, tem vários contextos que isso daí faz todo sentido. Mas quando você está engajado em trair, enfim, talentos para inovação, que a empresa precisa inovar para sobreviver ou precisa inovar para crescer, é importante a reflexão em quem são as pessoas realmente inovadoras. Ao longo da minha vida profissional, nos últimos anos, seja como empreendedor, seja como executivo, para mim, muito mais importante foi entender a atitude das pessoas com relação ao desconhecido, com relação à capacidade de aprender coisas novas, com relação a como elas se viam, se elas se viam mais como geeks ou como, por exemplo, desenvolvedores. Para mim, isso faz uma diferença enorme, né? Se elas se sentem bem em situações, digamos assim, menos estruturadas ou mais estruturadas. Se elas gostam de conhecer pessoas e lugares diferentes. Porque tudo isso, na verdade, eu não vou fazer uma digressão aqui sobre literatura, mas são coisas muito conhecidas na literatura sobre criatividade, sobre inovação. E mais ainda, as pessoas inovadoras, elas têm um histórico de coisas que elas inovaram. Então, uma das perguntas mais simples, se for para colocar uma só, você está entrevistando, seja uma pessoa que está na faculdade, ou recém-formado, ou já um executivo de mais tempo, e fale das inovações que você fez na vida, seja no mundo profissional ou no mundo pessoal. Porque, tipicamente, o inovador, ele adora o objeto. Quando fala um objeto, assim, não é necessariamente uma coisa física, mas o objeto da sua criação, nesse sentido. Então, quem não tem nada para contar de inovação ao longo da vida, não é porque ele entrou na sua organização agora que ele vai passar a ser inovador. Pode até ser que aconteça, mas não é o mais provável. Então, eu acho que a questão é essa, né? Foco muito grande em entender esses talentos. Depois de você atrair, selecionar e contratar esse talento, o que você faz para engajar? As pessoas que trabalham com inovação, em particular, elas vibram com um certo grau de autonomia. Elas precisam de uma certa autonomia para exercer a sua criatividade. Isso não quer dizer, principalmente no ambiente corporativo mais estruturado, que você vai lá e cria a casa da mãe Joana, que as pessoas podem fazer o que querem, quando querem, enfim. Por outro lado, exige uma certa maturidade de entender quando e como interagir com essas pessoas. Se você fica fazendo microgerenciamento, se você define o escopo das tarefas de maneira muito precisa, se você limita as pessoas com as quais elas podem interagir dentro e fora da organização, se tudo é muito bem enquadrinhado, tipicamente, uma pessoa que é, por natureza, inovadora, questionadora, que quer criar novos paradigmas, ou ela vai se frustrar e vai produzir pouco, porque ela não é essa pessoa para ser colocada na roda da operação, ou ela vai sair da sua organização. Isso é o que a gente nota. Então, é muito sutil esse processo, criar como engajar as pessoas. Eu acho que é a primeira coisa. Então, assim, entender os meandros, assim, dos limites que são colocados no relacionamento com essa pessoa, seja uma pessoa mais júnior, plena ou mais sênior. O outro elemento, assim, não adianta nada também você dar tudo isso, mas dar os meios para que ela possa atingir os seus objetivos de criação, de inovação e assim por diante. Isso envolve você prover às pessoas de recursos adequados, isso significa dar metas realmente desafiadoras. A outra coisa é ajudar. Ajudar, e aí significa ter pontos de contato, e você fala, olha, aqui você está precisando de alguém, por exemplo, você está fazendo um projeto de software, que entenda muito de uma área de segurança que você não conhece. Então, é porque as pessoas também se motivam pelo próprio progresso, e o inovador mais ainda. Porque, na verdade, ele não tem que cumprir um plano de projeto muito claro, ele tem que ir fazendo descobertas, ele tem que ir tirando problemas da frente para chegar onde ele quer. Então, eu acho que a gente, enfim, estou falando no meu caso, que a gente já está num nível mais sênior, então é entender como que você pode ajudar esse inovador. Porque a inovação, a gente, isso as teorias organizacionais são muito óbvias, né, de aquela motivação intrínseca, extrínseca. O inovador é aquele que é 90% intrínseco e 10% extrínseco. Todo mundo tem um balanço dessas coisas, mas talvez a pessoa que trabalha com inovação, isso seja mais verdade do que qualquer outra pessoa na organização. Então, checa se minha síntese está correta. Então, é da autonomia, liberdade, e a maior motivação dele é ver a coisa acontecer, ou seja, o avanço nos projetos que ele está tocando. Isso eu acho que é perfeito a tua síntese. Um foco muito grande é entender esses talentos. Legal. E uma vez atraído... E foi assim que eu contratei o Wagner pela primeira vez.